é rigorizada estamos aí ó de volta realidade e hoje na cabis agora para carregar carrega não sei lá que hora que eu vou carregar e o cheirinho de churrasco você tá doido e 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 a meia noite e a sair de casa e não consegui chegar só ter uma alquina dormindo e acordei 10 horas da manhã na segunda-feira cheguei quatro horas da tarde ontem ontem quatro horas da tarde ali no barulhos de descarregar e daí não descarregou descarregou só hoje aí temos aqui encostadinho para esperar para carregar o carro todo sujo e o joão fez duas viagens semana passada grudou um negócio aqui que nem eu sei o que que é que ele fez aqui que grudou sei lá o que que é isso tinta parece sei lá o que que é tu é doido e olha o encontro tava massa demais cara massa demais eu não sei o patinho foi viu que olha o o bagulho foi foi sensacional foi desumano mesmo fazia tempo que eu não ia no encontro assim organizadinho bagulho organizadinho assim bem bem certinho sem foliada que antes eu ia só no encontro e tipo nos posto né tipo no conto no cupim que tinha de vez quando e olha o troço foi sensacional mesmo lá o basco pegou raro lá estão de parabéns lá puxar olha o bagulho foi foi desumano foi coisa de outro mundo bombou o troço deu super lotação no lá no parque o troço foi desumano olha cê tá doido e eu arranquei minha badaninha aqui para botar no cargo branco aí agora é ele falou que que não vai deixar eu tirar mais do cargo branco fazer outra esse pode perdi minha badaninha tem que fazer outra e aqui essa latinha aqui faz um mês tá aqui vai ficar e vai ficar e aí e aí e aí e aí e aí e agora o negócio é guardar para carregar carregar uma 20 toneladas aí e se botar para casa fizeram uma pergunta lá assim se vai erguer o cargo azul de novo e aí pegaram o branco lá e baixaram a ergueira né cara nem sei porque ainda continua ruim para trabalhar com o caminhão alto e lembro ainda continua tá ainda continua ruim para trabalhar com o caminhão alto e querendo de não os guarda ainda estão com o modelo vocês me pegaram porque ainda estão em cima do caminhão alto né deixa eu te ver eles virem atrás de mim eles saíram da base deles para vir atrás de mim para me pegar então ainda ainda não é o momento de erguer o caminhão para para viajar o Márcio ergueu o cargo branco que eu não vai trabalhar vai ficar em casa parado ele ergueu para ir no encontro que ele já falou ele já tinha dito daí eu ia no encontro lá no no Fast Truck com ele o caminhão branco daí ele ergueu mais por causa disso pode ir no Fast Truck lá daí o caminhão vai ficar em casa parado a hora de parar tudo isso aí certo mas eu erguei né eu também não fico perguntando porque eu sei que ai é chato né porque ele gosta também de caminhão alto daí ainda tá difícil de trabalhar com o caminhão alto por nada o cara fica enchendo a paciência dele daí ele vai lá e ergue e daí a polícia pega de novo daí só jogar dinheiro fora né mas tenham paciência que nem eu tô tendo eu sei que o cara gosta de caminhão alto tudo é complicado né o cara gosta do bagulho alto é cara dá uma desanimada trabalhar mas o negócio é da paciência a hora que eu esquecer de vez nós botemos de ponta de novo nas arturas fodinho o fof você tá doido e tá sujo hein o João não fez trabalho a semana toda nem pra lavar o caminhão só me rirra ralou tudo para a chota aqui ó o copinzão do caramba tu é louco é meus amigos temos aí arrochando o carro graças a Deus dois e dois dias parados não dois dias não né dois dias segunda-feira cheguei em quatro horas da tarde só porque é um dia de todo só mas você tá doido agora vamos arrochar pra casinha né que é o meado que tá tendo descarrega amanhã lá na cápsula e também descarrega pra subir de volta fazer duas dessa semana pelo menos é uma pena e eu já tô com sono agora é meia noite meia noite e dez e eu já tô com sono eu não sei mas tô com uma carrada de vinte mil quilos de chapa só por Deus sobrou essa puxa pra mim e eu não sei vocês mas eu quando eu tipo eu durmo tipo que nem eu dormi de domingo pra segunda e segunda pra terça eu fico muito preguiçoso tipo agora eu já tô com sono de novo hoje eu dormi até as oito horas da manhã e aí descarreguei deram as nove e meia quase meia horas fiquei vazio aí encostei numa sombrinha lá acho que a garganta tá ruim ainda aí encostei numa buraqueira do caramba aí encostei numa sombrinha lá dormi até uma hora da tarde eu acho aí fui carregar aí cheguei lá demorou pra carregar carreguei e me chamaram pra carregar às sete horas da noite aí em vez do tanso dormir aí que tava com o caminhão na sombra não fiquei mexendo no celular bem belo o dia teve a meia da tarde toda de boa mas não, preferi ficar mexendo no celular à toa aí agora tomando sono aqui você tá doido se Deus quiser vai dar tudo certo amanhã por nada não sei nem sei, nem sei amanhã eu vejo o que que vai acontecer de mim o que que vai acontecer de eu vamos ver o que que falou vou descarregar e carregar sei lá até amanhã tem muita água pra rolar ainda você tá doido